Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os meus produtos de maquiagem pra vocês, vou fazer realmente um tour pelas minhas maquiagens e assim, já tem um vídeo de tour pela minha penteadeira aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards e nesse vídeo eu mostro mais sobre a penteadeira mesmo, né, o móvel em si e mostro também os produtos que tem ali dentro mas hoje eu decidi mostrar produto por produto, porque de umas semanas pra cá eu reduzi bastante os meus produtos de maquiagem no vídeo de tour pela penteadeira eu já falo sobre isso, que eu tinha reduzido bastante, né quem me acompanha aí há mais tempo sabe que em outras épocas eu já tive muito mais produto de maquiagem eu lembro que eu tinha uma penteadeira bem maior em casa e tinha também uma penteadeira no meu escritório então era muito produto, muita coisa e com o tempo eu fui tirando bastante e hoje em dia eu decidi reduzir ainda mais, né como eu falei com vocês de umas semanas pra cá, eu reduzi muito, muito os meus produtos e aí eu decidi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês quais os produtos que eu mais estou usando no momento, né o que que tem aqui na minha penteadeira, o que eu realmente uso, quais que são os meus favoritos pra poder dar dicas de produtos pra vocês, tá bom? então pra quem gosta muito de maquiagem, pra quem é iniciante nesse mundo também esse vídeo vai ser super útil, tá? então já cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos e bora lá ó, então essa aqui é a minha penteadeira ela fica aqui no nosso quarto, né e ela é bem pequenininha eu já comentei sobre isso em outros vídeos com vocês, né que o espaço aqui pra colocar a penteadeira era bem pequeno e aí eu consegui encontrar essa daqui que coube perfeitamente atende super as minhas necessidades aí, aqui em cima, eu tava colocando na verdade, aqui assim, né eu colocava os meus pincéis mas agora eu tô guardando eles aqui dentro se você quiser comparar essa diferença, né é só assistir o vídeo de tour pela penteadeira como eu falei, eu vou deixar o link aqui nos cards aqui em cima tem os perfumes, os espelhos que eu uso o ring light pequenininho e agora sim, vamos pros produtos de maquiagem, né ah, lembrando que essa penteadeira, ela abre aqui, ó e aí dá pra guardar várias coisas no momento aqui, eu tô guardando cílios postiços porque é uma coisa que eu não uso muito, né no dia a dia, então deixo guardadinho aqui aí esses produtos aqui, são produtos tipo estoque, sabe coisas que eu vou usar depois, quando eu precisar e tal por exemplo, essa base aqui eu tenho uma dela guardada aqui que é uma das minhas bases favoritas essa daqui é uma outra embalagem que eu deixo aqui guardada pra quando a outra acabar a mesma coisa com esse pó e aí tem outros produtos diferentes que eu não costumo usar tanto mas quando eu quero alguma coisa diferente eu sei que tá aqui, sabe então eu deixo tudo guardado aqui aqui ficou vazio porque não precisou colocar mais nada e ficou assim aí aqui tem um espelho mas geralmente eu deixo essa parte aqui fechada mesmo então vamos lá vou mostrar produto por produto pra vocês eu deixo os produtos que eu uso aqui, ó nessa gaveta vamos lá, ó, eu uso essas caixinhas organizadoras e eu vou explicar pra vocês o que que eu coloco em cada caixinha porque que eu organizei dessa forma e tal enfim, ficou bem prático pra mim então eu vou explicando tudo pra vocês e assim, esses aqui são todos os meus produtos, tá e realmente é bem menos comparado com o que eu já tive antes aí por que que eu decidi reduzir? eu vi que não tinha necessidade mais, né daquela quantidade de produtos e tal eu queria que pudesse caber tudo aqui na minha penteadeira e também porque eu vejo que ultimamente eu tô fazendo makes mais básicas e até mesmo pra fazer makes diferentes não precisa de muita coisa, né se você tiver umas paletas diferentes com cores diferentes como eu tenho aqui já dá pra fazer muita coisa e eu lembro que um tempo atrás eu gostava muito também de testar marcas diferentes pra poder indicar pra vocês isso já não é mais tanto o foco do canal, né do blog então não tinha tanta necessidade eu vejo que vocês se importam mais com a maquiagem em si com as dicas com o conteúdo que eu vou passar do que com os produtos que eu tô usando que eu tô testando por exemplo, as dicas de make pra iniciantes vocês gostam muito, né e o produto em si não faz tanta diferença porque vocês vão usar o que vocês têm aí eu vou usar o que eu tenho aqui e o que importa mesmo é a técnica e a dica em si então pro meu canal que não é focado em resenha de maquiagem e tal não tava fazendo sentido eu ter muito produto, sabe e aí o que eu fiz, né com todos esses produtos que eu fui tirando ao longo do tempo fui doando, né, gente pra amigas, primas, cunhadas enfim, pessoas da família e é isso, né é sempre que chega coisa aqui que eu não vou usar eu vou doando pras pessoas próximas e é isso, né vida de blogueira é assim é nessa hora que todo mundo ama conhecer uma blogueira, né ter uma amiga blogueira uma prima, uma cunhada uma irmã blogueira, né enfim, vamos lá que eu vou mostrar agora tudo tintim por tintim pra vocês ó, eu vou começar então por essa primeira caixinha aqui nela eu guardo os produtos que eu mais uso os produtos do dia a dia pra fazer aquela maquiagem básica de todos os dias claro que nem todos os dias eu uso todos os que estão aqui, né mas vocês entenderam aqui temos o meu spray fixador do momento eu tô usando esse daqui da marca Dora Alice eu vou deixar o link de todos os produtos que eu encontrar link, né aqui na descrição máscara de cílios ultimamente eu tô usando muito essa daqui da Eudora fio a fio glen hidratante eu uso esse daqui que tá quase acabando inclusive já quero acabar com ele logo que é o Redermic e a Lucê de La Roche-Posay e eu estou usando muito também esse daqui que é o Renerge Mood Lift de Lancome gente pensem no hidratante maravilhoso isso daqui é nossa a pele fica simplesmente maravilhosa aí temos também dois primers que na verdade o meu favorito é esse daqui que é o Blurring a minha pele fica assim intacta até o final do dia ajuda bastante no controle da oleosidade esse daqui é o primer hidratante da Laura Mercier dessa mesma linha aqui, né ele geralmente eu uso quando eu tô mais na correria tipo, tô muito corrida não vou ter tempo de passar um hidratante e depois um primer aí eu pego esse daqui que faz as duas coisas em um produto só protetor solar esse daqui é o da Episol é um dos meus favoritos a cor que eu uso é a pele extra clara nossa, esse daqui gente, eu amo demais uso muito o meu bronzer e blush do momento tá sendo esse daqui da Debalme ele tem uma cor linda demais o espelho tá bem sujinho porque eu uso o próprio espelho pra tirar o excesso do pincel aí aqui, ó o próprio produto já tem uns brilhinhos então pro dia a dia é super prático porque eu aplico ele como blush e já dá uma iluminada no rosto aí aqui tem o meu protetor solar com cor da Neostrata Minessol Oil Control é simplesmente maravilhoso eu amo muito usar no dia a dia também eu aplico só ele um balm e um blush já tô pronta sabe eu adoro aí corretivo do momento assim pro dia a dia eu tô usando esse daqui da Tracta que é um corretivo de longa duração textura soft que tem vitaminas e tudo mais a minha cor é a Radiance 02 aí tem esse hidratante labial da Nivea de morango eu gosto muito dele tá quase acabando tem essa esponjinha da Nina Secrets que eu gosto muito ela já tá bem acabadinha eu lavei ela mas ainda assim ela não recuperou muito bem acho que eu deixei muito tempo sem lavar aí iluminador assim não é todo dia que eu uso iluminador porque esse blush que eu uso esse blush e bronzer ele já tem uns brilhinhos né como eu falei mas quando eu uso tá sendo esse daqui da Duda Fernandes que eu tô gostando bastante ó a cor dele é bem bonita e o nome é Vim Pra Causar aí pra corrigir a sobrancelha ultimamente tô usando muito esse quarteto aqui da Ruby Rose a sombra que eu uso é essa máscara de cílios eu deixo essa daqui que às vezes eu uso ela também pra variar com essa da Eudora essa daqui é da Mary Kay Lash Love Panorama batom tô usando muito esse daqui que é o Gloss Diva da linha da Duda Fernandes também pra Arela Makeup e aí pra sobrancelha eu também uso muito esse lápis aqui da Lancome que é um dos meus favoritos assim um dos meus produtos favoritos pra sobrancelha são esses dois aqui ó meus favoritos queridinhos esse lápis é o Brow Shaping a minha cor é a 04 Brown aí temos aqui também esse delineador que também não é todos os dias que eu uso ele é da NYX eu amo muito esse delineador gente uma pena NYX não tem mais no Brasil né mas esse daqui é muito bom ele é a prova d'água e tal em caneta aí quando eu faço o delineado eu uso ele e aqui agora sobraram os pincéis e eu tô colocando os pincéis aqui justamente por essa praticidade né de quando eu quero maquiar em outro lugar eu já pego a caixinha e levo porque eu tinha uma mania mesmo os pincéis ficando guardados aqui em cima na penteadeira eu tinha mania de terminar de usar e jogar eles aqui dentro aí chegava um momento em que dentro da caneca não tinha mais nenhum pincel e tinha um monte de pincel aqui eu falei quer saber? então já vou guardar eles aqui mesmo aí esses aqui são os que eu mais uso esse daqui que é um pincel kabuki quando eu aplico base eu uso ele vocês viram que não tem nenhuma base aqui né mas é porque no dia a dia eu não costumo muito usar base eu uso mais só o corretivo mesmo então eu nem deixei base aqui um pincelzinho chanfrado pra sobrancelha um pincelzinho assim pra aplicar blush gente muitos nem tem marca tá então eu não sei eu só tô mostrando o formato mesmo esse daqui eu uso pra aplicar pó eu gosto dele porque ele não é muito grande então ele fica não sei parece que o pó fixa mais sabe não sei eu tenho essa impressão esse daqui é da Eudora esse daqui é da Ruby Rose pra iluminador eu amo ele muito muito bom esse daqui também muito antiguinho que nem tem marca e eu uso pra esfumar e esse daqui que também é maravilhoso eu acho que ele é da Boticário não gente não sei não vou nem falar porque eu não sei mas eu gosto de usar ele aqui pra iluminar o cantinho interno dos olhos aqui quando eu vou fazer alguma coisa mais precisa nos olhos tipo um delineado esfumadinho com sombra e é isso olha só isso daqui já é um kit básico tá nem tão básico assim porque temos dois primers diferentes tem várias coisas aqui mais diferentes mas assim pra quem tá começando já fica aí a dica né de alguns produtos que eu uso sempre e que pode ajudar vocês aí agora vamos para os próximos nessa caixinha tem os produtos que eu não uso todos os dias mas que eu amo então eu deixo aqui e quando eu vou fazer uma maquiagem um pouco mais caprichada é eles que eu vou usando temos aqui essa base da Lancome que tá sendo uma das minhas favoritas no momento que é a Tent Idol Ultra Wear Nude a minha cor é a Shade 03 e ela ficou um pouquinho escura então eu vou e uso esse produtinho aqui da Dalla Makeup que se chama Minha Cor Perfeita esse é um pigmento branco e tem um outro tipo marrom bem escuro sabe e aí geralmente eu deixo esse pigmento aqui pra misturar com essa base que tá mais escurinha ou com algum outro produto também que precisar aí tem essa outra base da Lancome também que eu amo demais que é a que eu tenho em estoque ali né que eu mostrei pra vocês que é a Tent Idol Ultra Wear essa daqui é a Ultra Wear Nude e essa daqui é só a Ultra Wear essa tem um pouquinho mais de cobertura e essa daqui eu sinto que ela é mais fluida mais leve mas ambas são maravilhosas eu nem sei dizer qual que é a minha favorita aí tem a base da Nina Secrets com a Eldora a Hydra Glow que assim gente eu também tô amando eu já usei ela bastante continuo usando aí eu vou mesclando com essas duas ali que eu amo também ó a minha cor é a 13 e aí eu não preciso fazer mistura ficou bem certinho temos esse corretivo aqui da Visela que eu ainda tô testando ainda tô usando mas parece ser bom eu só senti que ele ardeu um pouquinho o meu olho mas não sei se foi só comigo se é do produto mas depois eu quero testar mais aí falando em corretivo também temos esses três aqui iguais da Lancome que é um dos meus corretivos favoritos da vida também dessa mesma linha Tent Idol Ultra Wear ele é um corretivo que cobre muito bem ele camufla mesmo sabe uma gotinha dele já é suficiente pra cobrir as olheiras esse daqui tá quase acabando mas ainda vai render bastante porque como eu falei uma gotinha dele já cobre muito então assim é um produto que tem um custo mais alto mas assim ele rende muito muito mesmo então vale super a pena eu tenho esse daqui já tem bastante tempo viu e ainda tem produto aqui e aí eu tenho esses outros dois aqui em estoque a minha cor é a 250 ou 025 beige lin que eu acho que é a mesma coisa né mas enfim aí tem esse pó da Laura Mercier que é um dos meus pós favoritos também ele é o translúcido e eu amo tem aqui um estoque do Minessol Oil Control que eu acho que eu vou colocar ali dentro daquela parte da penteadeira pra aliviar espaço aqui já que já tem um outro ali na outra caixinha né aí tem esse primer aqui também da Laura Mercier que é iluminador ele dá um leve glow na pele um iluminado muito bonito eu não uso ele muito raramente assim acho que eu usei ele pouquíssimas vezes mas eu quero usar mais porque ele dá um efeito muito bonito na pele tem essa máscara de cílios também da Lancome ela é a prova d'água então eu não uso muito no dia a dia mas a máscara é muito boa então eu deixo aqui pra quando eu quero uma máscara à prova d'água né alguma coisa mais potente mesmo essa daqui também da Lancome que é maravilhosa gente essa máscara é uma das minhas favoritas é a Grandiose gente a minha pronúncia tá demais né mas enfim essa máscara aqui é simplesmente perfeita deixa eu mostrar pra vocês o aplicador dela ele é assim ó curvadinho é muito chique nossa eu amo e ela é simplesmente maravilhosa assim aí eu tenho aqui esse primer pra glitter da NYX quando eu vou fazer uma maquiagem com glitter né que não é muito comum eu uso ele tem esse essa caneta delineadora da Yes Cosmetics que é uma marca super acessível e que tem produtos muito bons temos aqui esse delineador da Rino D que é um delineador marrom tipo da cor desse meu esmalte sabe é lindo demais tem essa sombra da Kiko Milano que é maravilhosa ela é tipo um cobre deixa eu abrir aqui olhem só que cor linda que eu falei ai gente essa daqui eu vou deixar pra eu usar assim quando eu quiser uma maquiagem mais nesse tom na verdade quase todas as minhas maquiagens são nesse tom né aí aqui tem esse produto da Renata Mais pra Arela Makeup que é um contorno ó eu uso mais esse marronzinho mais quente né já deu pra perceber que tá até o buraquinho ali e esse outro é muito frio e não dá certo pra mim então nunca usei eu uso só esse outro mesmo o nome desse bronzer é bronzer cool super cool acho que é isso aí tem esse lápis preto cajal da Kiko Milano eu não sou muito de usar lápis preto mas esse daqui é muito bom então eu deixei ele aqui pra quando uma vez ou outra eu quiser usar ou quiser fazer um delineado rente auxílios também essa daqui é a sombra líquida brilhante maliganê da minha amiga Juliana Louise gente os produtos da Jujuba são simplesmente perfeitos eu sou apaixonada por tudo e essa sombra é linda demais eu até quero usar ela mais gente eu acabo esquecendo de usar produtos em glitter assim esses brilhosinhos mas eu gosto bastante então quero colocar mais as minhas makes esse iluminador da Milani que é maravilhoso também ultimamente eu tava usando ele muito tava sendo um dos meus favoritos aí depois eu comecei a testar aquele da Duda né mas olha só como ele é lindo ele rende muito a cor é 06 Strobe Light Moon Glow Claire de Lune tenho aqui mais esse primer da Laura Mercier que é um primer nutritivo ele é mais pesado eu só não gosto do aplicador dele gente não funciona esse negócio aqui ó aí é um pouco difícil de aplicar mas o primer em si é muito bom a pele fica maravilhosa aí aqui temos essa esponjinha em formato de queijinho que geralmente eu uso pra aplicar o pó translúcido e dessa caixinha é isso pausa pra chupar um picolé de limão porque bateu em jogo aqui gente agora vou pegar essa caixinha aqui que não tem muita coisa aqui temos essa esponjinha que eu uso pra aplicar pó que já tá precisando ser lavada esse pincel que eu uso quando eu faço contorno são pincéis que eu não uso todos os dias então eu deixo aqui nessa caixinha mais no fundo que é quando eu quero eu pego lá no fundo e pronto essas duas esponjinhas aqui pequenininhas que são mais específicas pros olhos esse pincel língua de gato esse outro pincel aqui que é pra aplicar máscara facial pincelzinho de silicone esse pincelzinho aqui pequenininho e fofinho que eu gosto de usar pra fazer esfumadinho tudo no inho né gente pra fazer esfumado rente aos cílios esse pincel aqui no modelo rabo de cavalo eu acho que é assim que fala que ele é muito bom pra esfumar também ó as marcas esse daqui de uma marca Beauty Dreams não Beauty Creations Lancome Oceane esse daqui acho que foi de uma loja do Insta que chama mais linda store não sei se tem site esse daqui é da Ruby Rose esse é da Rica esse é da Ruby Rose também que ele é mais achatadinho ele é bom quando vai aplicar uma sombra diferente assim na pálpebra móvel lixa de unha pra quando eu preciso de algo mais rapidinho aqui na penteadeira esse aparelhinho aqui que eu uso pra depilar bulso pra tirar excesso da sobrancelha aqui tem apontador de lápis tem tesourinha pra fazer sobrancelha mais um pincelzinho chanfrado pinça pra fazer sobrancelha negocinho de tirar cravo aí eu deixo tudo isso aqui aí aqui temos os meus batons gente vocês não tem noção da quantidade de batom que eu tinha eu lembro que era uma caixa assim ó imensa cheia e agora eu tenho aqui realmente os que eu mais uso e assim tem uns que eu não uso sempre vou dar o primeiro exemplo já né esse daqui da Kiko Milano que é um tom de vermelho não é todo dia que eu uso né mas é uma cor que eu acho muito bonita o batom tem uma qualidade muito boa então eu deixo aqui esse batom aqui da Vult eu uso muito ele é a cor 06 eu comecei a usar bastante de umas semanas pra cá e muita gente tava perguntando é a cor 06 da Vult esse daqui é o hidratante labial da Anivia esse é o de Amora esse lip tint eu uso muito também da marca Beleza Juvenil pensa num bichinho que rende viu oh rende demais esse é o skinny matte na cor Rose Gardenia da Nina Secrets pra Eudora essa cor é linda demais esse é o terra vermelha não vermelho telha da Yes Cosmetics é lindo demais os batons da Yes gente são muito lindos e o custo benefício também é muito bom esse é o Arrasar da Vult ele é um rosa meio arrocheado bem bonito bem diferente e que eu acho ele uma cor bem bonita apesar de eu não usar tanto até quero usar mais viu vou ver se eu me aventuro mais nesses batons que eu tenho aqui como agora tem menos do que eu tinha talvez eu consiga me aventurar mais aqui nessas cores aí tem esse outro tom aqui que é o Avelã da Yes Cosmetics que é maravilhoso esse eu uso muito também esse aqui é o Causar da Vult ele é um laranja lindo ele é um pouco mais diferente então eu não uso ele tanto mas é uma cor bem bonita eu gosto de usar ele pra fazer misturinha também inclusive ele até tá um pouco sujo aqui de outra cor de batom porque eu uso pra fazer misturinha esse gloss da Lancome da linha Dewistubes original esse é a cor Hello Cherie que é um vermelhinho esse aqui que é outro gloss da Lancome também dessa linha Dewistubes esse é na cor Magic Spell ele tem uns brilhinhos enquanto esse daqui é a cor lisa mesmo né só tem o brilho do gloss mas esse daqui tem tipo uns glitters bem pequenininhos mais um da linha da Nina Secrets esse é o vermelho hibisco que é um vermelho lindo demais esse vermelho aqui é o Calahari não ai gente não tô achando o nome aqui escrito ah é é o Calahari sim é Calahari o nome dele da linha da Juliana Louise pra Della Makeup que é maravilhoso ele é um vermelho um pouco mais fechado não sei se dá pra ver a diferença no vídeo esse daqui é mais aberto esse aqui é mais fechado esse aqui é o terracota orquídea também da linha Nina Secrets que é o meu favorito de todos os batons da linha dela eu deixei esses aqui que são os meus favoritos mas dos três esse daqui é o que eu mais amo e eu uso bastante esse batom aqui da linha da Juliana Louise também pra Arela é maravilhoso ele é a cor Saara ele é um marronzinho nos lábios ele acaba ficando um pouquinho mais escuro e fica um tom assim lindo demais esse gloss da Make More é a cor Summer é um gloss laranjinha com uns brilhinhos eu tô amando também tô usando bastante esse batom aqui da Kiko ele é um vinho escuro eu acho vermelho escuro é um vermelho bem fechado e eu não uso muito eu geralmente uso ele mais assim tipo pega um pouquinho e dou uma batidinha sabe nos lábios mas pra quando eu quiser uma cor mais escura esse daqui é super elegante bem bonito é a cor Smart e pra finalizar esse batom aqui da marca Becca Cosmetics que ele quebrou gente sabe aqui ó ele tá meio solto aqui não tá muito bonita a bala dele mas ele é um marronzinho super cremoso bem brilhante assim fica parecendo que você passou um batom e um gloss por cima ele é muito bonito a cor eu até acabo esquecendo de usar por causa dessa bala que tá meio solta sabe mas eu quero ver se eu uso mais a qualidade dele é muito boa ele hidrata também os lábios a cor Cupids Kiss Cupids Kiss sei lá é isso e a embalagem dele é muito bonita também olha só dourada e esses são os batons agora vamos pras paletas aí as paletas eu deixo elas aqui ó nesse cantinho e tem também um perfume que ele é pequenininho ó é o Idô ele da Lancome ele é pequenininho a versão mini aí eu deixo ele aqui mas vamos lá então gente eu tinha muitas paletas muitas paletas lindas com cores lindas com embalagens bem legais mas eu realmente selecionei assim as que eu mais gostava as que tinham uma qualidade legal as que eu mais me identificava foi isso né assim foi bem difícil porque realmente eu tinha muita paleta legal mas eu vi que realmente não tinha necessidade outras pessoas fariam muito mais proveito do que eu né que na verdade nem tava conseguindo aproveitar não tava conseguindo usar tudo então né passei pra frente aí as que eu tenho aqui no momento eu tenho essa paletinha da NYX com quatro cores de glitter que eu gosto de ter pra quando eu quero uma maquiagem mais glow na verdade desses tons aqui os que eu mais uso são esses dois eu já fiz uma maquiagem usando esse verde ele é bem bonito mas esses dois são os que eu mais uso pra uma maquiagem de festa uma maquiagem mais glow fica bem bonito tem essa paleta da Huda Beauty que é uma versão menor tipo uma versão de viagem de necessaire não sei ai não consigo abrir com a mão só o pé necessaire viagem não sei como é que fala comprei da vez que eu fui pra Disney e gente essa paleta dura muito rende muito obviamente a sombra que eu mais uso é essa mas todas são bem bonitas bem nos tons que eu gosto essa paleta é a nossa tá bem sujinha porque ela é de papel o Arm Brown aí tem essa paleta aqui da Nina Secrets que eu estou amando as cores são lindas demais e a paleta em si é muito boa o material é muito bom o espelho dela é bem grandão essas são as cores e vocês já me viram usando aí bastante né eu gosto bastante aí tem essa paleta aqui da Debalme que assim gente eu não uso ela muito vou ser bem sincera assim eu não sou muito de usar as cores dela mas eu acho ela tão fofa assim tão eu acho ela muito a minha cara assim por causa do chá né e por ela ser bem vintage nossa é como se fosse algo pra colecionar não sei dizer assim nossa eu gosto demais de ter ela aqui ela parece tipo um item de coleção sabe um acessório não sei dizer aí eu deixo ela aqui eu uso ela bastante assim pra tirar foto pra fazer composição de foto e claro tem algumas sombras aqui que eu gosto bastante esse dourado aqui é lindo olhem só esse rosinha aqui é super fofo esse terracota aqui também é bem bonito tipo um marrom né então assim acaba que são cores também que eu consigo usar esse brilhosinho aqui é lindo aí temos também essa paleta da minha amiga Juliana Louise pra Arela Makeup que é simplesmente perfeita também gente essas sombras brilhosas aqui de cima ó essa e essa aqui são simplesmente perfeitas esses marrons são lindos é uma paleta assim super versátil e que pra quem gosta assim desses tons quentes né eu super super indico pigmentação é coisa de louco gente vocês não estão entendendo é perfeita aí tem essa paleta aqui da Oceane da linha da Mariana Saad ai gente fica difícil abrir com a mão né que é linda demais assim tem tons bem bonitos assim não são cores que eu uso tanto mas são cores que quando eu quero uma maquiagem um pouco mais diferente eu acho que dão certo comigo sabe esse tom aqui eu gosto esse esse rosinha esse outro rosinha aqui esse tom aqui é lindo demais eu já fiz uma maquiagem usando ele esse aqui também e fica bem legal sabe misturando com o marronzinho que eu gosto fica lindo essa cor é linda e a pigmentação também é muito boa essa daqui é a 12 shades resumão então de tudo aqui os produtos que eu mais uso no dia a dia aqui os produtos que eu não uso com tanta frequência mas que eu uso quando eu quero uma maquiagem mais elaborada mais caprichada aqui alguns pincéis e outros acessórios aqui as paletas e aqui os batons me contem aqui nos comentários qual produto mais chamou a atenção de vocês qual produto vocês mais gostaram que vocês ficaram curiosos pra testar pra conhecer ou qual produto que vocês já usam que vocês já gostam bastante também me contem tudo aqui nos comentários e pra quem quiser o vídeo de tour pela penteadeira mesmo né dando mais detalhes eu vou deixar o link aí nos cards como eu falei um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 tchau